Uma em cada cinco cidades do país já conta com salas de controle para o combate ao Aedes aegypti. No total, 1.094 cidades instalaram unidades como essas. Dessas, 143 municípios com maior classificação de risco criaram centros para ações de controle do mosquito. As salas permitem reforçar as estratégias de enfrentamento ao Aedes e qualificam as informações sobre as visitas aos imóveis. Esses centros também atualizam informações sobre mobilização e remetem os dados das visitas às salas estaduais, além de envolverem diversos setores da sociedade no enfrentamento ao mosquito.